Durante a coletiva, o secretário municipal de saúde falou sobre o atual quadro do avanço da doença aqui na capital, até mesmo para justificar todas essas mudanças. Como você disse, o decreto que vai ser assinado ainda hoje vai começar a valer na quinta-feira. Entre as principais mudanças, a primeira citada aqui pela prefeitura foi a questão da redução da quantidade de servidores trabalhando presencialmente. Metade vai ficar indo ao trabalho, outra metade em home office e a cada 15 dias eles revezam. Houve grande mudança também em relação aos bares e restaurantes. Vão poder continuar funcionando com a metade da capacidade, mas fechar às 10 horas da noite e nada de música, nem música ao vivo, presença de cantores, presença de bandas, nem mesmo música ambiente, que era um fator que fazia com que as pessoas se aproximassem mais, falassem mais alto, ficassem muito tempo sem a máscara e essa contaminação se expandisse. A 44 ela vai ter um novo horário de funcionamento, vai ser de 7 horas da manhã, começar um pouquinho mais cedo, mas também para terminar mais cedo, terminar às 3 horas da tarde. E os dias da semana vão ser de quarta a sábado. Eventos, outra grande mudança. Os eventos particulares, casamentos, festas, festas em salões de festa, de condomínios, prédios, que estavam aí autorizadas com até 150 pessoas, agora estão suspensos. Os eventos então estão suspensos. As escolas continuam funcionando aí de maneira híbrida, 30% da capacidade, alguns alunos indo, outros fazendo o home office. Nos shoppings, o horário de funcionamento vai até às 10 horas, só que incluindo praça de alimentação, que antes podia funcionar até um pouquinho mais tarde, até meia-noite. Agora tudo tem que fechar no mesmo horário, fechando às 10. A academia permanece também, as academias, tanto de condomínios, academias particulares, com 30% da capacidade, sempre com destaque para obedecer todos os protocolos de segurança, distanciamento. E a intenção é que diariamente todas essas mudanças e os reflexos, os impactos que elas podem trazer, elas vão ser avaliadas pela Prefeitura, até para saber se daqui 15 dias, daqui 3 semanas, pode haver uma flexibilização, ou pode haver a necessidade de fazer uma restrição ainda maior. Então, essas foram as primeiras recomendações desse decreto, que já deve estar sendo assinado, Silvia, nessas próximas horas. Também foi dito a questão da possibilidade de aumento de leitos aqui na cidade de Goiânia. Você tem alguma informação disso? Porque senão não tem problema. A gente sabe que o entrevistado vai conversar com você dentro de instantes. E eu acho que é uma informação importantíssima para a gente saber. Acho que Goiânia hoje está com a ocupação de leitos, algo em torno de 70 e poucos por cento. É uma informação também muito relevante aqui para o nosso programa. Se você tiver a condição, se tiver a informação agora, você pode passar. Se não, se você conseguir chegar para mim, por gentileza. Silvia, o que foi passado aqui mais cedo é que Goiânia já conseguiu fazer um aumento de 55 leitos. E a intenção com essas mudanças é fazer com que cada pessoa que, porventura a doença, pegue Covid-19 e precise de uma internação em leito de UTI, ela não espere mais do que quatro horas para conseguir essa vaga, para conseguir essa internação. Então, tudo vai sendo trabalhado para isso. E se for necessário, eles vão tentando abrir mais leitos, eles vão tentando fazer essa reorganização. Mas daqui a pouquinho a gente vai ter outros entrevistados aqui para tentar pegar mais informações a respeito disso.